Fazer uma viagem internacional é o sonho de muita gente. Conhecer novos países, possibilidade de aprender um novo idioma, experimentar novas comidas, ter contato com uma outra cultura e ver aquelas belas paisagens que sempre curtimos nos filmes. Olá, meu nome é Ana Carolina Braga e aqui nesse canal você sempre fica por dentro de tudo sobre viagens e turismo no Brasil e no mundo inteiro. Então já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma informação. E lembre-se, se precisar de respostas mais rápidas e detalhadas, vire mais um membro do nosso canal. Pensando em deixar a sua primeira viagem internacional mais agradável possível, eu preparei um guia com tudo que você precisa saber para encarar essa aventura internacional. Bora embarcar comigo que eu vou passar diversas dicas que eu já usei nas minhas viagens. Antes de tudo, o passaporte. É comum na empolgação nos preocuparmos até com a roupa que iremos levar, os pontos turísticos que vamos conhecer, mas antes de qualquer coisa, providencie o seu passaporte com antecedência. Saiba que nada é mais importante na viagem do que ele, pois sem ele você nem entra no avião. E olha, na minha viagem ao México, eu vi uma senhora no balcão da companhia aérea que iria viajar com toda a família e o passaporte dela estava vencido. Ela não pôde embarcar. Já pensou essa situação? Então dê uma olhada aqui nesse vídeo que eu te conto como tirar e como renovar o seu passaporte. Se a sua viagem for para um dos países do Mercosul, o passaporte não é exigido. Eu falo sobre isso lá no vídeo, mas agora fique atento, pois caso você escolha viajar para um desses países que não é obrigatório o passaporte, mas depois surge uma oportunidade de você estando lá poder viajar para outro lugar, e nesse lugar for obrigatório, você não poderá fazer a viagem por não tê-lo providenciado. Então vai por mim e faça o seu passaporte independente para onde você for. Vai viajar para a Argentina? Leva o seu e você ainda volta com carimbo do passaporte. Atente-se também ao prazo. Não compre a passagem antes de fazer o seu, pois pode acontecer algum problema com você, que acabe demorando mais que o prazo previsto. Para aqueles que já possuem um passaporte, fique de olho se ele está dentro do prazo de validade e qual deve ser o prazo mínimo para o país que você vai embarcar. Alguns exigem, por exemplo, que seu passaporte tenha pelo menos seis meses de validade. A segunda coisa é o visto. Depois de ter corrido atrás do passaporte, verifique se o seu país de destino exige algum visto de entrada, pois esse é outro item muito importante. Então atenção nesse detalhe. Se você for para um país e ele fizer uma conexão nos Estados Unidos, por exemplo, o visto americano passa a ser obrigatório, ainda que seja apenas uma parada no aeroporto. Se você não tiver o visto, você não conseguirá embarcar. Imagina só a dor de cabeça. Então verifique esses casos também. Para saber se o seu destino precisa de visto para entrar, procure pelo site oficial do País para Turismo. Você também pode olhar no site do Brasil, no portal consular do Itamaraty, e ver as exigências que o país que você vai possui para quem sai do Brasil. Veja sobre o visto, documentos exigidos e valores a serem pagos, se for necessário. Isso varia de país para país, então pesquise as regras específicas para aquele lugar da sua viagem e por onde você for passar no meio do caminho. A terceira coisa do planejamento é o dinheiro, o orçamento da viagem. Ainda que você tenha conseguido comprar uma passagem super barata, com todas as dicas que eu já dei nesse vídeo aqui, existem diversos gastos dentro de uma viagem. Para te dar uma ajudinha, eu estou deixando uma série de links para você aqui na descrição do vídeo, onde você conseguirá comprar a sua passagem aérea com desconto e ainda fazer vários passeios e reservas por lá. Então já começa o planejamento economizando. Visitas a pontos turísticos, passeios a cidades próximas, alimentação, hotel, transporte, internet para celular, tudo isso estará no seu orçamento. E aqui no canal eu te ajudo a resolver e a se organizar para todos esses vídeos. Quer ver? Quer ter uma ideia de custos com passeios? Dá uma olhada no link que eu deixo sempre na descrição dos vídeos com o nome. Compre ingressos mais baratos. Através dele eu já fiz passeios surpreendentes, com visitas exclusivas a lugares restritos de atrações turísticas pelo mesmo preço que vários turistas pagam para visitar apenas o básico. Se você está com pouca grana, procure por atrações que são de graça. E olha, muitos museus, por exemplo, não cobram nada de entrada. Eu já contei para vocês aqui nesse vídeo que em Roma o Coliseu é de graça em um dia específico do mês, assim como os museus do Vaticano também. Só correr lá no vídeo porque ele está recheado de dicas fantásticas sobre a cidade eterna. Além de definir o seu teto de gastos, identifique qual será a melhor forma de levar dinheiro para a viagem, analisando as vantagens e desvantagens das suas opções. Analise se o seu cartão de crédito é válido no exterior, se há formas de sacar dinheiro em sua conta lá fora, se é seguro andar com dinheiro em espécie naquele território, se já levará o dinheiro feito o câmbio para a moeda do seu destino. Caso não faça uso de cartão de crédito, estude se não compensa você fazer um cartão para essa viagem. Enfim, dinheiro será necessário, então tenha bastante atenção nessa parte. Nesse vídeo aqui eu falei sobre as vantagens de diferentes cartões de crédito para viajantes. E se você não sabe nada sobre trocar moeda para chegar no país com o que eles usam por lá, deixe aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre o assunto. O quarto ponto são as vacinas. Pesquise sobre o seu destino se há vacinas obrigatórias que você deve ter tomado para conseguir entrar. Você pode ter acesso a essas informações lá no site do Itamaraty. A mais comum de ser exigida é a vacina de febre amarela. Caso você não tenha tomado as vacinas obrigatórias, terá que entrar na agulha ou então não entrará em determinados países. E fique de olho nos países que fizeram o passaporte das vacinas. Na União Europeia, por exemplo, a tendência é de apenas entrarem os vacinados contra a Covid-19 ou que testaram negativo para o vírus. Então se prepare e guarde seu comprovante de vacinação contra o novo coronavírus, tá bom? Tem vídeo aqui no canal sobre o certificado internacional de vacina e profilaxia que muitos países pedem para o caso da febre amarela. Eu te dou o passo a passo de como você tirar o seu. Agora, você já ouviu falar de milhas aéreas? Acumular milhas é ótimo e todo mundo gosta. Afinal, com elas você pode aproveitar o dinheiro que você já gastou a seu favor. Faça seu cadastro no programa de milhas da companhia aérea que você irá viajar antes de embarcar. A opção em acumular milhas pode ser feita de forma antecipada no site da companhia aérea, no momento do check-in ou até mesmo depois do voo. Mas o mais recomendado é não deixar para fazer depois e talvez ter que lidar com uma burocracia maior. Existem diversos tipos de cartões de crédito e de aplicativos que nos ajudam a acumular milhas. Eu falei bastante sobre esse assunto no vídeo sobre os melhores cartões de crédito. Depois, dá uma olhadinha por lá. E se quiser que eu faça um vídeo exclusivamente sobre milhas, é só pedir aqui nos comentários. Outra dica para deixar a sua viagem melhor é verificar a possibilidade de reservar o seu assento na aeronave. Dependendo dos benefícios do seu cartão de crédito, é possível escolher assentos mais disputados, confortáveis, mas em algumas companhias aéreas é cobrada uma taxa para fazer essa reserva. Como dica, evite escolher uma poltrona muito próxima ao banheiro, pois sempre haverá circulação de pessoas naquela área. Isso pode até mesmo te acordar, sem contar que pode haver um cheiro desagradável. E uma dúvida muito comum de quem morre de medo de avião é... Qual o lugar mais seguro dentro da aeronave? Bom, infelizmente isso não tem como prever. Mas fique tranquilo que esse é o meio de transporte com menos acidentes do mundo. Quer ter certeza disso? As chances de uma pessoa sofrer um acidente aéreo é de 1 em 8 milhões, menores do que as de ser atacado por um tubarão, por exemplo. Já as chances de acidente de carro são de cerca de 1 em 18 mil. Mas fique atento às informações de segurança dadas pelos comissários, fique de olho nas saídas de emergência e aproveite a viagem. Eu sempre recomendo ir do lado da janela para apreciar o céu e ver lado alto a cidade chegando. Mas eu tenho mais dica para você. Se você ficar apavorado com turbulências ou sofrer com enjôos, fuja do fundo. É o local que mais balança. Então, se esse é o seu caso ou você não quer correr o risco, tente ficar nas poltronas que estão entre as asas. Ali é o local mais estável da aeronave. Se o seu problema é não gostar de esperar na hora de desembarcar do avião, os melhores lugares para escolher são os primeiros. Mas só vale a pena se você não tiver despachado bagagem. Porque nesse caso, sair mais rápido do avião significa apenas esperar mais pela sua mala lá na esteira de bagagem. Também serve para quem tiver que fazer uma conexão rápida. Pegue os assentos da frente. Para quem quer mais espaço sem pagar por isso, os melhores lugares são a primeira fileira e a fileira de saída da emergência. Eles têm mais espaço para as pernas. Só que nem sempre é possível escolher esses lugares pela internet. Em alguns casos, apenas ao fazer o check-in no balcão mesmo. Quer mais dicas sobre esse assunto? Há duas fileiras no avião onde as poltronas não reclinam. Então fuja delas. São a última fileira e a fileira à frente da saída de emergência. O número varia dependendo do avião, mas é sempre ali entre a décima e décima quinta fileira. Ao comprar a sua passagem internacional, é permitido escolher a refeição servida à bordo. Em voos curtos, costumam ser lanchinhos com bolachas, amendoim e suco. Mas para viagens internacionais mais longas, geralmente há um cardápio com refeições completas. Exponha o serviço de bordo caso você tenha alguma alergia ou dieta restritiva. Veja a possibilidade de um prato especial, como pratos para quem sofre com intolerância à lactose, que não podem ingerir alimentos que contenham glúten, veganos. Bom, para voos de primeira classe, você já pode avisar sobre isso logo após a compra da sua passagem. Legal, né? Nós mostramos a nossa viagem na primeira classe e dá para ver a mordomia que é por lá. Eu vou deixar todos os vídeos que eu cito por aqui na descrição. O próximo item é o seguro viagem. Esse tema já foi exposto aqui no canal, sobre a importância de fazer um seguro viagem, o quão ele é essencial. Mas lembre-se que se você viaja com o cartão de crédito, em alguns casos, ele mesmo já possui o seguro. E conforme a categoria do cartão é mais desenvolvida, mais itens estão acobertados nele e não apenas a parte médica. Portanto, vale a pena dar uma conferida nesse conteúdo aqui no card, porque lá tem tudo completinho. Uma dica muito importante. Seguro viagem de cartão de crédito, na maioria das vezes, funciona com a forma de reembolso. Isso significa que você terá que arcar com as despesas médicas e depois disso, a operadora de cartão vai te reembolsar. Então lembre-se de ter limite disponível para esses gastos. Atenção, porque na maioria dos países, ter um seguro viagem é item obrigatório para ingressar por lá. Como por exemplo na Europa, mais especificamente no espaço Schengen. Então Portugal, Espanha, Itália, todos eles exigem um seguro viagem com cobertura mínima de 30 mil euros. Se você olhar nesse item que eu estou deixando aqui embaixo do seguro viagem, você vai conseguir colocar lá o seu destino Europa. E ele vai te dar uma série de seguros que cobrem todas essas exigências. O bom é que nesse site que eu deixei para você sempre tem um cupom de desconto para realizar a sua compra. Além de um comparativo com várias empresas e os serviços prestados. Então você pode escolher a que fica melhor ou mais barata para você. Dá uma olhada lá. Outra dica é que é fundamental já fazer uma pesquisa prévia, ainda em casa, sobre o seu país destino e desembarcar lá sabendo ao menos o mínimo do ambiente. Aproveite para descobrir se existe algum costume que deve ser seguido, algum hábito que eles não gostam, alguma tradição muito importante. Qual a estação do ano que estará acontecendo no seu país destino? Veja os lugares que você faria passeio, leia relatos de outras pessoas que já viajaram para o mesmo lugar, se lá possui transporte por aplicativo ou se é melhor alugar um carro, quais são as comidas típicas do lugar, esse tipo de coisa. Para não chegar lá e correr o risco de passar por algum constrangimento. Existem lugares, por exemplo, onde é proibido ingerir bebidas alcoólicas em vias públicas. Aí já pensou chegar lá e abrir uma cervejinha ou um uísque no meio da rua, igual eu e o mozão fizemos em Amsterdã? Mas vamos saber se é bom. É um uísque com Coca-Cola. Com 6% de álcool, é isso? Com cola. Que vergonha, hein? A gente poderia até ter recebido uma multa por falta de informação. Falando sobre pesquisar o destino, é bem interessante fazer um roteiro, um cronograma de viagem. Como por exemplo, segunda-feira irei visitar tal lugar, tal hora, saindo de lá, irei voltar ao hotel, tomar banho, aproveitar a janta do hotel e sair para tal balada. Parece muita coisa ficar programando tudo assim, até mesmo os momentos de lazer. Mas dessa forma você já tem bem definido o que dá e o que não dá tempo de fazer. Além de ser muito mais provável que você conheça mais lugares do que uma pessoa que não se programou. E ainda mais uma vantagem é que isso já te ajuda a montar o orçamento da viagem, conseguindo analisar o melhor custo-benefício para cada opção. Outra coisa que eu falo no vídeo sobre a imigração é que o agente, vendo o seu planejamento, entende que você está realmente indo para turistar e não para viver de forma irregular no país. Atente-se aos finais de semana e feriados, aos feriados específicos daquele país que talvez você nem saiba, pois muita coisa não funciona nesses dias. Ou até mesmo algumas atrações podem ser de graça. Que que a gente quer de cortesia ali? Então, temos... Esse aqui eu quero dizer, tá? Foi eu que pedi de cortesia. É uma produtora... É uma produtora, né? Gente, ó, eu falei no outro vídeo. Paulo, de novo, tem que mandar um e-mail e falar Estou indo casar. Acabei de casar. Estou em Lua de Mel. Gente, eles vão fazer alguma coisa por você. Agora, algo que deve ser considerado no momento de escolher o hotel não é apenas o preço, mas também a sua localização. Opte por um estabelecimento que seja próximo dos lugares que você quer conhecer e que seja um ponto fácil para ter acesso a meios de transporte. Por exemplo, na nossa viagem para Roma, percebemos que os preços de diárias próximo ao centro histórico e as principais atrações turísticas chegavam a ser o dobro, às vezes até o triplo do preço de diárias para locais um pouco mais distantes. Então nós procuramos e encontramos um apartamento para alugar perto de uma estação de metrô. Pagamos muito mais barato do que se tivéssemos ficado bem no centrão. E de metrô a gente estava apenas a 10 minutos de tudo. Valeu muito a pena. Foi dessa diferença no preço da hospedagem que sobrou dinheiro para a gente fazer um passeio mais caro e completo lá no Coliseu, onde a gente comprou um ingresso que dava acesso ao subterrâneo, às arquibancadas mais altas e até à arena. Tem um acesso bem restrito. Foi muito legal. Voltando a falar das hospedagens, faça a reserva em sites confiáveis, leia as avaliações dos hóspedes anteriores e confira se a sua forma de pagamento é aceita pelo local. Uma dica bônus é olhar se o hotel possui a possibilidade de cancelamento gratuito, pois caso você encontre uma oferta melhor depois, consegue não perder seu dinheiro. Eu deixei o link de hospedagem aqui embaixo para você. Outra maneira é fazer alocação em apartamentos como o AirBnB, onde você divide a casa ou um cômodo com o dono dela e paga muito mais barato por isso. Além de ter mais contato com um nativo daquele país, isso ser ótimo para treinar o idioma e realmente vivenciar a nova cultura. Mas também você pode alugar a casa toda só para você. E geralmente os preços são bem melhores. Eu e Felipe ficamos numa cobertura em Barcelona e num apartamento lindo de frente para o mar em Vinha del Mar, no Chile. Pagamos menos da metade do preço de uma diária em hotel, com os apartamentos todos para gente, com cozinha montada, máquina de lavar roupas e até itens para fazer um belo churrasco. Assim dá para curtir bastante e economizar na alimentação, comprando coisas no mercado. Essa é uma outra dica muito importante. Use e abuse dos supermercados locais. Você sempre vai economizar bastante com alimentação, principalmente em cidades super turísticas. E ainda poderá conhecer vários produtos locais. A gente tem uma playlist só de vídeos de mercados que visitamos ao redor do mundo. Bom, e por último, a bagagem. Pesquise quais podem ser as dimensões das malas, o peso e o que pode e não pode ser levado dentro dela. Cuide desses detalhes para não ser barrado no check-in ou ter que pagar por excesso de bagagem. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde conto tudo o que pode ser levado na sua mala de mão. E está bem detalhado por lá. Mas se mesmo depois de assistir ao vídeo você tiver dúvidas, já sabe que pode me procurar, né? É muita coisa, eu sei. Bom, você já anotou tudo? Eu espero que a sua viagem seja incrível e uma coisa com certeza ela vai ser inesquecível. Viajar para o exterior é de fato algo marcante. Com as dicas que eu te dei, a sua viagem será muito mais organizada, barata e prazerosa. Se você não tem tempo para organizar a sua viagem, manda um e-mail para mim no posso-te-mostrar arroba gmail.com e a gente pode combinar uma forma de eu prestar uma consultoria para você. O que você acha? Eu realmente espero que essas dicas tenham te ajudado bastante. Se precisar de mais informações, fique à vontade para tirar suas dúvidas aqui embaixo. E lembre-se, se quiser respostas mais detalhadas e mais rápidas, vire mais um membro do nosso canal. Assim você apoia meu trabalho com valor bem baixo e eu consigo te ajudar também. Como eu disse, procura lá a playlist Dicas para Viajantes. E eu também falo sobre como não ser barrado na imigração, os documentos que são necessários para entrar especificamente na Europa, os documentos que você precisa levar para fazer uma viagem internacional, tem tudo por lá. Aqui do lado você tem duas playlists repletas de dicas e notícias sobre viagens. O meu nome é Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!